Acerca do que dispõe a Lei Complementar Estadual 734-93 Avos, Lei Orgânica do Ministério Público de São Paulo, é correto afirmar que somente poderão concorrer à eleição para os cargos de Corregedor-Geral e Vice-Corregedor do Ministério Público os Procuradores de Justiça em exercício e que se inscrever é M. Mediante requerimento individual dirigido ao Procurador-Geral de Justiça, durante a primeira quinzena do mês de outubro do ano da eleição. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 39 Somente poderão concorrer à eleição para os cargos de Corregedor-Geral e Vice-Corregedor do Ministério Público os Procuradores de Justiça em exercício e que se inscrever é M. mediante requerimento conjunto dirigido ao Procurador-Geral de Justiça, durante a segunda quinzena do mês de outubro do ano da eleição.